Olá, tudo bem? Fala pra vocês, Milton Balof. Mais uma vez trago um vídeo de ganhar dinheiro online em Angola. Sim, e dessa vez é por fazer empréstimo no Estado e receber juros com isso. Sim, é possível você emprestar o teu dinheiro no Estado e receber um lucro anual, semestral ou em um período que for selecionado. Sim, e não estou a falar de inglês nem nada. Ministério das Finanças. Vamos lá. O link é este, eu vou deixar o link aqui abaixo no vídeo. Subscrevam-se ao canal, não deixem de ativar o sininho, partilhar esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Vocês vão esperar aqui o link, aguarde pelo seu link. Este é um portador link, ajuda nas visualizações do meu website. Já agora eu peço que visitem o miltonbalof.com. Lá tem muito conteúdo na área blog, que vão te fazer ter mais conhecimento. Está aqui o link. Este é o portal do Ministério das Finanças. Sim, o Ministério das Finanças. Tem muito conteúdo que você pode ler aqui. Aqui, os links úteis, BNA, Comissão do Mercado de Capitais, Ministério das Finanças, Bolívia, Unidade de Gestão da Dívida Pública. Sim, é aqui onde você faz o teu investimento no Ministério das Finanças, emprestando o teu dinheiro, esperando posteriormente recebê-lo com juros. Sim, isso que é feito de forma informal, aqui faz-se de forma formal. Vamos embora. Simular investimento. Primeiro, tu podes conhecer os títulos existentes. Tem o bilhete de tesouro e obrigações de tesouros não reajustáveis emitidas em MN. Hoje nós vamos falar de obrigações de tesouros não reajustáveis, né? Aqui já está a dizer que o valor mínimo de investimento são 100 mil quanzas. Sim, 100 mil quanzas. Então, nós podemos ver detalhes sobre isso, né? Ele já diz aqui. Ele já diz aqui. Olha, tem dois, quatro, seis anos. Esses são os períodos que você pode fazer investimento. Vamos voltar. Então, vamos simular um investimento. O valor mínimo está aqui. Está aqui. O valor a investir, né? Quanto é que vai investir? Eu vou colocar aqui dois milhões de quanzas. Vamos supor que você, essa pessoa, tem dois milhões de quanzas e quer emprestar para o Estado para arrecadar juros posteriormente. Sim. Coloquei dois milhões de quanzas. Seguinte. Então, ele te diz isso. Em quatro anos, tu colocas os dois milhões de quanzas no Ministério das Finanças, né? A comprar o teu título de obrigações e arrecadas três milhões, duzentos e trinta e cinco mil setecentos quanzas. Sim. Vê a margem de lucro em quatro anos que você tem. Colocaste dois milhões. Quer dizer que tens ganho de um milhão, duzentos e trinta e cinco mil e setecentos. Tu arrecadas um milhão, duzentos e trinta e cinco mil e setecentos em quatro anos. E se você for mais ambicioso e quer colocar o teu dinheiro e deixá-lo crescer, em seis anos, dois milhões vão tornar-se quatro milhões e onze oitocentos e cinquenta. Vamos simular isto. Quatro anos. Coloquei. Selecionar, ele mostra tudo. O imposto que vais pagar é de setenta mil e trezentos. Vais arrecadar o que vais receber. São três milhões e duzentos e trinta e cinco mil e setecentos. Lembrando que você colocou dois milhões. Sim. Olha, a data de vencimento do título está aqui. Dia onze de três de dois mil e vinte e seis. Quatro anos. Tu vais arrecadar isso. É melhor do que colocar o dinheiro na garrafa ou no banco sem utilidade, né? Deixa aí pro Estado trabalhar e crescer o teu dinheiro. Podes continuar. Podes continuar. Vais ter que criar uma conta no Ministério das Finanças. Eu já tenho uma e vou simplesmente empregar. Logado aqui na minha conta, ele já mostra o título que eu quero arrecadar por dois milhões de coisas. Obrigações do Tesouro não reajustáveis emitidas em MN. Daqui, o valor líquido a receber, três milhões e duzentos e trinta e cinco mil e setecentos. Exatamente isso. Se quiseres comprar, continuar, podes pagar por Express, podes pagar por Multicaixa. e esperar os quatro anos e arrecadar os teus milhões. Então, subscreva ali, ative o sininho, porque eu vou trazer muito conteúdo que vão agregar dinheiro no seu bolso. Falou pra vocês, mentam valor.